Olá a todos e a todas, meu nome é Érico Fonseca, eu sou trompetista principal associado da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, e nessa videoaula estarei ministrando conteúdos sobre harmonia funcional. Muito obrigado, espero que goste. Essa aula vai ter um conteúdo mais básico, mais incipiente, levando-se em conta que muitos dos alunos que estão assistindo nunca tiveram uma aula de harmonia, e pressupunho que tenham estudado sobre as escalas, então o que eu vou fazer é mostrar como que a harmonia vai se comportar em relação às escalas, às escalas maiores e menores. A harmonia, o pensamento da harmonia, normalmente ele é muito vertical, ele é uma sobreposição de notas, enquanto a melodia ela tem um comportamento horizontal, as notas vão caminhando na escala, no arpejo e deixando um rastro com o que faz que a gente reconheça os intervalos da música. Inicialmente resolvi abordar o método de harmonia, o método prático de harmonia do professor Jan Gäste, que é um grande professor húngaro que vive em Minas Gerais, e é um autor muito canônico nesse assunto de harmonia, arranjo, etc. Bom, eu vou ler esse texto e depois vou discorrer um pouquinho sobre ele. Acordes, sua estrutura e cifragem. Definições. Três ou mais notas separadas por terces e tocadas simultaneamente formam o acorde. Alguns instrumentos que produzem acorde são piano, teclado, acordeon, violão, guitarra, cavaquinho, banjo, arpa, vibrafone, xilofone, órgão, etc. O acorde de três notas chama-se tríade e o de quatro notas, tétrade. Outras notas podem ser acrescentadas ao acorde para enriquecer o seu som. O símbolo do acorde é a cifra, feita de uma letra maiúscula e complemento. As letras maiúsculas são as primeiras sete letras do alfabeto, representando as notas Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, respectivamente, sendo Lá igual a A maiúsculo, Si igual a B maiúsculo, Dó igual a C maiúsculo, Ré igual a D maiúsculo, Mi igual a E maiúsculo, Fá igual a Fá maiúsculo, Sol igual a G maiúsculo. A letra da cifra designa a nota fundamental do acorde, ou seja, a nota mais grave, a partir da qual o acorde é construído numa sucessão de terças superpostas. Se essa nota for alterada, o sinal da alteração aparece ao lado da letra, Si bemol igual a Bzão e Bzinho, Sol sustenido igual a G e hashtag, etc. O complemento representa, através de números, letras e símbolos, a estrutura do acorde. Indico os intervalos característicos formados entre a nota fundamental e as demais notas do acorde. Muito bem. Então é muito simples. A gente leva em consideração que a partir da primeira letra do alfabeto, letra A, a gente tem o Lá, a gente tem o Lá, e em seguida o B, o C, o D, o E, o F, o G e o A, volta. Correto. Correto. Então, para a gente é um pouco difícil que a gente toque instrumento, talvez a maioria toca instrumento melódico, não sei, mas quem é violonista, pianista, já está muito mais acostumado com as cifras. Mas para quem toca trompete, clarinete, flauta, violino, as cifras já são menos comuns no nosso dia a dia, na nossa vida musical. Eu vou abordar alguns outros autores além do Ian Guest ao longo dessa aula, tá? Com essas explicações a seguir, pode ser que isso fique um pouco mais fácil. Mas se vocês observarem, por exemplo, no piano, vocês tocam a nota Dó, que é a nota central do teclado do piano, e vocês pulam uma nota que é o Ré, né? Tocam o Mi. Pulam do Mi, faz uma nota que é o Fá, e tocam o Sol. Então, vocês tocando essas três notas juntas, simultaneamente, vocês obtêm o acorde de Dó maior. Nós vamos passar para o próximo slide, que também é um extrato do método do Ian Guest. E eu acho que esse aqui está na página 27 do mesmo livro que estava no slide anterior, né? Ian Guest, Harmonia, Método Prático. Sem data, página 26. Esse aqui está na página 27, tá? A título de informação. E aqui, o Ian Guest explica a constituição das tríades, né? Nós temos aqui o acorde G maiúsculo, que é o acorde de Sol maior. Nós temos uma tríade maior. Sol maior, ele pode ser o quinto grau da escala de Dó maior, né? Temos Dó, Sol, quinto grau. E a gente vai sobrepor as terças, né? Terça maior, no caso. E a terça menor de Si para Ré. E o Ré, que é a quinta justa do Sol. Ok. A constituição de um acorde maior, ela é sempre feita da seguinte forma. A gente tem a fundamental do acorde, né? Que é o Sol. Nós temos a terça maior, que é o Si. E a quinta justa, né? O Ré forma o intervalo de quinta a partir do Sol. Sol, Si, Ré. E a diferença entre arpejo e acorde é a seguinte. O acorde, a nota, ela é tocada simultaneamente. Ela é tocada de forma vertical, né? Enquanto o arpejo é tocado horizontalmente, melodicamente. E agora, as três notas tocadas juntas, né? O Sol, o Si e o Ré. Com esses três componentes, nós temos a tríade de Sol maior. E é óbvio que não existe apenas a tríade maior, né? Com essa sobreposição de terças e a quinta do acorde. Na letra B, por exemplo, nós já temos o G maiúsculo com Mzinho, que é o Sol menor. A única diferença entre o acorde maior e menor é a terça. Enquanto no acorde maior a gente tem a terça maior, no acorde menor nós teremos uma terça menor. E o responsável por menorizar, digamos assim, a terça é o bemol. Nesse caso aqui é um bemol. Imaginem que vocês sabem que a função do bemol é justamente subtrair um semitom daquela nota. Então, quando a gente subtrai um semitom do Si natural para virar um si bemol, a gente diminui o intervalo de um semitom. Então, aquela terça que era maior passa a ser uma terça menor. Aqui, olha, eu acabei de tocar o acorde de Sol menor. Vamos quanto a constituição desse Sol menor. A terça entre o Sol e o Si é uma terça menor. E o Sol para o Ré, nós temos a quinta justa. E é interessante, gente, que da terça para a quinta do acorde, olha, aqui em cima, a gente tinha uma terça menor, concordam? Mas esse bemol, ele se distanciou do Ré quando ele ganhou um bemol aqui. Esse Si, perdão. Esse Si B quadro, se ele ganha um bemol, ele é subtraído de um semitom. Portanto, ele se distanciou do Ré. É por isso que aqui ocorre esse distanciamento do Si com relação ao Ré e essa aproximação do Si com relação ao Sol. Porque se o Si ganha um bemol, ele fica mais próximo do Sol. Então, ele vira uma terça menor. Se ele perde um bemol com relação ao Ré, ele também é uma terça menor. Não sei se ficou claro. Mas aqui, inverte. A terça que era maior entre Sol e Si no acorde maior passa a ser uma terça maior aqui entre a terça e a quinta do acorde. E aqui o fenômeno inverso. A terça menor entre o Si e o Ré e passa a ser a terça menor entre o Sol e o Si bemol. Tudo isso graças ao bemolzinho que veio aqui. A quinta permanece a mesma. Sol, Ré. Eu vou tocar o acorde de Sol maior e logo em seguida o acorde de Sol menor para que se perceba melhor a diferença entre os dois. O Sol menor, tocado isoladamente, ele tem uma característica um pouco mais lúgubre, um pouco mais obscura, talvez, uma coisa mais misteriosa do que o acorde de Sol maior. Sol maior, Sol menor. Muito interessante. Agora vamos para o terceiro tipo de tríade. A gente viu aqui a tríade maior, a gente viu a tríade menor, agora vamos para a tríade diminuta. A diferença da tríade diminuta para as tríades maiores e menores está na quinta. A quinta é o intervalo formado entre o Sol e o Ré. E vocês vão observar que aqui, além do Si bemol, que estava no acorde anterior, que é o acorde menor, a gente tem um bemol na quinta também. Ou seja, a gente subtraiu um semitom da quinta que antes era uma quinta justa. E essa quinta agora passa a ser uma quinta diminuta, porque a gente subtraiu um semitom, a gente diminuiu um semitom daquela quinta que era uma quinta justa. Daí o nome diminuto. Esse acorde é cifrado, um acorde de Sol diminuto, um G maiúsculo, e a bolinha. A bolinha também pode ser substituída pelo D-I-M, D-I-M, de diminuto. Então aqui o interessante é que a sobreposição de notas é totalmente feita por terças menores, terças menores, perdão, e quintas diminutas. Aqui eu toquei de forma horizontal, agora eu vou tocar de forma vertical. É um acorde que gera bastante tensão no campo harmônico. Uma tensão que muitas vezes pede por resolução. Por isso que muitas vezes na música tonal, o acorde diminuto é o sétimo grau. A sensível, o sétimo grau a gente chama de sensível. E a sensível sempre clama pela resolução na tônica. A gente tem Sol, o Ré bemol é a sensível de Lá bemol maior. Lá bemol maior, armadura de clave com quatro bemóis. Si, Mi, Lá, Ré. Primeiro grau de Lá bemol maior é esse acorde aqui. Que é a teia de Lá bemol maior. Lá bemol, torna, torna, blá bemol. E o Sol diminuto é sensível para o acorde maior de Lá bemol maior. Então os acordes diminutos ou os acordes dominantes, que a gente vai ver mais pra frente, são acordes que clamam por uma resolução na tônica da respectiva tonalidade. Basicamente é isso, então, sobre o acorde diminuto. Vamos para o quarto tipo de tríade, que é a quinta aumentada. A quinta aumentada, ela se difere da tríade maior, o acorde aumentado. Ele só se difere do acorde maior por causa do quinto grau. O quinto grau sofre uma alteração. Ele vai ser acrescido de um semitom. E a gente representa esse acorde, olha, com G, do Sol, né? E mais, relativo à quinta aumentada. ou então a U-M, abreviação de aumentada. Aqui está a tríade de Sol maior, perdão, de Sol com quinta aumentada. É um acorde bastante tenso também, que às vezes pede por resolução, né? Por exemplo, pode ocorrer dessa forma. Se eu começar a explicar o que eu estou fazendo harmonicamente aqui, pode ser que a aula saia um pouquinho do contexto, mas eu fui tentador. Bom, o acorde também, aquele tocado de forma horizontal, né? E aqui, vertical. E o interessante nesse tipo de modo, de acorde de quinta aumentada, é que ele é unicamente composto por terças maiores e pela quinta aumentada. Então, o intervalo é de terça maior entre a fundamental e a terça, e também uma terça maior entre a terça e a quinta desse acorde. Para quem conhece música francesa da virada do século XIX para XX, com seu representante maiúsculo Claude Debussy, já ouviu, talvez, algumas sonoridades assim. E aí vai. Se deixar, eu vou ficar brincando aqui. É bem típico. E talvez vocês já ouviram falar da escala de tons inteiros, né? A escala de tons inteiros, de certa forma, ela anda lado a lado com o acorde de quinta aumentada. A escala de tons inteiros, ela é composta unicamente por tom. Então, se a gente tem Dó, Dó, B, B, Se você colocar o Fá natural, a gente tem um tom maior. Então, a gente substitui esse Fá natural com o Fá sustenido. E o quinto grau, ao invés de ser só natural, também vai ser a questão de um Sol sustenido. E o sexto grau, ao invés de ser Lá natural, vai ser Lá sustenido. E o ciclo se reinicia. Essa é a escala de tons inteiros, né? O nome é autoexplicativo, né? Não existe o semitom na escala de tons inteiros. E aqui, por exemplo, o acorde de Dó, quinta aumentada, né? Ele cabe perfeitamente no contexto da escala de tons inteiros. Viu? Tem esse som etéreo. Eu gosto muito, né? Dessa sonoridade. Então, exemplifiquei aqui um pouquinho pra ela ficar menos chata, mas, basicamente, são quatro tríades. tríade maior, tríade menor, tríade diminuta, e a tríade aumentada, ou de quinta aumentada. Aqui está a definição, praticamente, da mesma coisa que a gente acabou de falar, mas com o autor Norton do Deck. Ele tem um livro muito interessante chamado Apostila de Harmonia Tonal. É uma publicação de 2003. E aqui, na página 18, ele explica, né, o mesmo conceito explicado anteriormente pelo Youngest. Tríade maior, composta por intervalo de terça maior e quinta justa a partir da fundamental. Tríade menor, composta por um intervalo de terça menor e quinta justa. Tríade diminuta, composta por um intervalo de terça menor e quinta diminuta. Tríade aumentada, composta por um intervalo de terça maior e quinta aumentada. E aqui, eu vou exemplificar tocando a sequência de notas, que é a tríade de Dó maior em forma de arpejo. O que é o arpejo? É o acorde tocado de maneira horizontal. É a sequência. E essas mesmas três notas, Dó e Sol, tocadas simultaneamente, origina o acorde de Dó maior. E o Lá menor, né, tocado melodicamente e aqui tocado harmonicamente. E aqui, o acorde de Si diminuto. Tocado, né, horizontalmente e tocado verticalmente. e o acorde de Dó com quinta aumentada. E aqui, ele explica justamente, né, a questão intervalar. Terça maior, quinta justa. No Dó maior, no Lá menor, terça menor entre o Lá e o Dó, quinta justa entre o Lá e o Mi. Si diminuto entre o Si e o Ré. Perdão, gente, falei besteira. Terça menor entre o Si e o Ré e quinta diminuta entre o Si e o Fá. E no acorde, aqui na tria, de Dó maior, perdão, de Dó com quinta aumentada, gente. Dó para Mi, terça maior, Dó para Sol sustenido, quinta aumentada. E agora, vocês vão observar que existe aqui um tipo de cifragem. A gente chama isso aqui de baixo cifrado, né? E utiliza-se normalmente o algarismo romano para classificar os tipos de acorde em questão. Por exemplo, o primeiro grau é Dó maior. Dó maior, ele é representado com o algarismo romano um um maiúsculo. Algarismo romano maiúsculo. Para classificar que trata-se de um acorde maior, uma tríade maior. Mas aí, o segundo grau da escala de Dó maior, ela já está com o algarismo romano dois minúsculos, que é para indicar que nós temos aqui um acorde menor. Nesse caso, D menor. O terceiro grau, o seguinte, ele também está em minúsculo, com a fundamental Mi. E é um acorde de Mi menor. Por isso, o três é o algarismo romano minúsculo. Quarto grau, maiúsculo, Fá maior. quinto grau, maiúsculo, Sol maior. Sexto grau, Lá menor, minúsculo. E, na exceção, a regra, que é o quinto grau, vocês têm o sete minúsculo, mas vocês têm uma bolinha. Na verdade, aqui, a bolinha é mais importante do que o fato do algarismo romano ser maiúsculo ou minúsculo. A bolinha remete a quê? A tríade diminuta. Sempre em tons maiores, na escala maior de a tônica, o sétimo grau vai ser diminuto, vai formar um acorde diminuto com a sua sobreposição de tríades. E, nesse campo harmônico de dó maior, as três funções harmônicas mais importantes e mais representativas que afirmam a tonalidade de dó maior é o primeiro grau. Quarto grau e o quinto grau. É interessante frisar, se vocês imaginarem, vocês têm a tonalidade de dó maior. O quinto grau está exatamente cinco graus acima de dó. Dó, ré, mi, fá, sol. Enquanto o quarto grau, se a gente inverter a quarta, a gente pode dizer que o acorde de fá maior está cinco graus abaixo de dó maior. Então, vamos descer a escala de dó maior. Dó, si, lá. Sol, fá. Entenderam? Aí tem a questão do círculo das quintas. Se a gente for comparar o acorde de dó maior a um relógio, o zero hora é o relógio, cinco minutos depois a gente tem o sol maior e cinco minutos antes seria fá maior. É o círculo das quintas. Talvez não interessa. Ou sim, talvez. Vamos já dar o nome aos bois aqui. Dó maior. Fundamental do acorde é dó. Primeiro grau é dó maior. Acorde menor com uma fundamental que é a nota ré. Ré menor. Terceiro grau é mi fundamental. E aqui nós temos algarismo romano menor, portanto, temos o acorde de mi menor. Algarismo romano maiúsculo, que é o quatro. Quarto grau. Nota fundamental, fá. Fá maior. é o acorde de sol maior. Quinto grau, maiúsculo. Nota fundamental, sol. Tocado simultaneamente. Acorde de sol maior. Sexto grau, minúsculo. Portanto, é um acorde menor. Fundamental é lá. Portanto, temos o acorde de lá menor. Si. Sétimo grau. Ah, é minúsculo, mas tem uma bolinha do lado. Não sei se vocês se lembram que lá na slide passada a bolinha significava acorde diminuto. Pois bem, o sétimo grau de toda a escala maior é um acorde diminuto. O que eu acho muito fascinante na escala de dó maior é que ela tem um número exato de acordes maiores e de menores. Tem três acordes maiores e três acordes menores e o sétimo grau que é a ovelha negra da família, o acorde diminuto. As funções harmônicas, né? O autor alemão, Kohl Reuter, foi um professor de música importante no Brasil e ele difundiu esses conceitos sobre a teoria das funções harmônicas. O que quer dizer isso? Significa que cada grau de um acorde vai ter uma nomenclatura, uma convenção. E os graus mais importantes na escala ocidental, na nossa música ocidental, são o primeiro grau, que é tônica, o quarto, que é subdominante e o quinto, que é dominante. T maiúsculo para indicar tônica, S maiúsculo para indicar subdominante, D maiúsculo para indicar dominante. TR já é a dominante relativa. Qual é o dominante de D maiúsculo? É Lá menor. E o Lá menor, ele é representado aqui. Olha, no sexto grau nós temos um acorde de Lá menor no tom D maiúsculo. Já o SR é a subdominante relativa. É o senhor SR, abreviação. Senhor subdominante relativa, que vem aqui no terceiro grau. No caso em D maiúsculo, é o acorde de Ré menor. E o DR, que é o doutor, dominante relativa. relativo daqui, se esse acorde aqui é o dominante, olha gente, Sol, Sol maior, qual é o relativo de Sol maior? É o Mi menor. Como que a gente faz para saber um relativo? Todos os relativos são separados por terças. Por exemplo, então qual é o relativo de Sol maior? Vamos contar em uma terça abaixo. Sol, Fá, Mi, Sol menor. Qual é o relativo de Dó maior? Vamos descer. Dó, Si, Lá. Uma terça abaixo. Dó, Si, Lá, Lá menor. É assim que a gente identifica essa correlatividade, essa correlação entre os acordes e as tonalidades. Já o sétimo grau, ele é exceção à regra, é o acorde sensível. E na teoria das funções harmônicas, a gente vai ter um D de dominante com o tracinho no meio e o sete, que significa intervalo de sétima. Isso significa o acorde sensível, que é uma quinta diminuta, que a sétima de dominante sim é fundamental. É um pouquinho complicado para explicar isso, mas é assim que a gente classifica um acorde de sensível. Seria dominante com sétima, com intervalo de sétima, que seria isso aqui em Dó maior. Inclusive, a cabeça de tema do Luiz Gonzaga, do Baião. Então, a gente tira o Sol, viram? E a gente tem um acorde diminuta. Espero que tenha ficado claro. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai ouvir essa escala sendo executada aqui, mecanicamente. Eu não vou estar tocando no piano, mas é uma gravação. E vocês podem acompanhar seja pela clave de Sol, ou seja pela clave de Fá. E todos os acordes estão cifrados com a cifra popular aqui em cima. Aqui com a teoria das funções harmônicas, tônica, subdominante relativa, dominante relativa, subdominante, dominante, tônica relativa, sétima da dominante sem fundamental, tônica. E aqui embaixo, o baixo cifrado, algarismo romano 1, maiúsculo, para Dó maior, segundo grau menor, terceiro grau menor, quarto grau maior, isso aqui é um erro, deveria ter um 5 aqui, peço desculpas, é um problema de edição, mas deveria ter um 5, algarismo romano aqui, o 6 menor, o sétimo, pouco importa, seja maior ou menor, mas ele é diminuto, e o primeiro grau. Vamos ouvir? excelente, essa foi a escala de Dó maior, com suas respectivas tríades, aqui agora a gente começa a falar de um assunto um pouco mais difícil, que são as escalas menores, então hoje essa aula, ela permanece muito dentro do campo da música tonal, da música ocidental, a gente não vai falar de modos gregos, que já é um outro assunto mais complexo, talvez para ser deixado para uma outra ocasião, mas o interessante aqui, nós temos a escala de Lá menor, melódica, o que é uma escala melódica? A escala melódica, menor, ela tem o seu 6º e 7º grau alterado, alterados para cima, alterados ascendentemente, então vamos pensar em uma escala de Lá menor primitivo, o que é uma escala de Lá menor primitivo? é uma escala que em todo momento ela vai estar em uma terça abaixo do Dó maior, a escala de Dó maior, ela começa no Dó, vai até a sensível Si, e o ciclo recomeça na nota Dó, o relativo começa na nota Lá, aqui eu não incluí nenhum tipo de acidente, mas normalmente na escala menor, melódica, esse Lá menor, ele é acrescido de um semitom, no ascendente, no 6º e no 7º grau, então ficaria assim, 6º grau ganhou o sustenido, o Fá sustenido, Sol sustenido no 7º grau, e voltou a tônica do tom de Lá menor, muito bem, e o charme da escala melódica, na verdade, esse contraponto entre a escala primitiva, escala menor, escala harmônica, ela dá um leque de possibilidades de harmonização muito interessante nos tons menores, eu vou tocar acorde por acorde aqui, e vou classificá-los, tá bom? Lá menor, Lá menor, Si menor, com Fá sustenido como quinta, né? Dó com quinta aumentada, Ré maior, Mi maior, Fá sustenido diminuto, Sol sustenido diminuto, Lá menor, agora, o que é interessante, a descida vai ser toda feita dentro da escala primitiva, o Sol sustenido vai ganhar um B quadro, o sétimo grau ganha um B quadro, e o Fá sustenido ganha um B quadro também, então, olha só que interessante, vamos descendo, Fá maior, Mi menor, Ré menor, Fá maior, Si diminuto, e Lá menor, muito interessante, né? Aqui temos tríades diatônicas no tom de Dó menor, então é o tom homônimo de Dó maior, e o interessante é que todas as terças, por exemplo, as funções harmônicas mais importantes na música tonal, são a tônica, que é o primeiro grau, a subdominante, que é o quarto grau, e a dominante, que é o quinto grau, esses são os tons mais importantes, no que a gente chama de música tonal, no ocidental, e o que é interessante, na diferença entre tom maior e menor, é que essas três funções muito importantes, elas vão ser muito semelhantes em Dó maior, e em Dó menor, o que vai diferi-las, é que as terças, no tom maior, vai ser terça maior, e as terças, nos tons menores, vão ser terças menores, e esse pequeno detalhe, já muda totalmente, o afeto dessa diferença, que existe entre tom maior e menor, muito bem, o que eu achei muito interessante, aqui nesse segundo exemplo, do deck, é que ele compara justamente, os vários tipos de segundo grau, por exemplo, a gente tem um segundo grau diminuto, caso a gente não tenha alteração, por que esse Lá aqui está B quadro? É porque a gente está se imaginando, que no sexto grau, do acorde de Dó menor, ele pode ser primitivo, com Lá bemol, ou ele pode ser melódico, com Lá natural, ele pode ser primitivo, com Si bemol, ou ele pode ser harmônico, com Si natural, aí já está entrando em um campo, um pouquinho mais difícil, então, a maioria das pessoas, tem dificuldade em entender, como que funciona, a escala menor, e como eu disse anteriormente, eu não sei se eu falei isso, porque é importante de ser dito, existem três tipos de escala menor, a escala primitiva, que não sofre nenhum tipo de alteração, com relação à sua relativa, por exemplo, Lá menor não tem nenhuma alteração, Lá menor primitivo, fica igual Dó maior, sem nenhum sustenido, nenhum bemol, mas, por exemplo, os tons harmônicos, Lá menor harmônico, ele ganha um sustenido apenas no sétimo grau, ou um bequado, a depender, o sétimo grau, com relação ao tom relativo, ele vai ganhar um sustenido, ou um bequado, vai ser acrescido de um semitom, tá bom? Enquanto no tom melódico, o sexto e o sétimo grau são acrescidos de um semitom, então o sexto grau pode ganhar um bequado, ou um sustenido, a depender da tonalidade. Como estamos em Dó menor, com três bemóis na clave, a gente ganha um bequadro, para se acrescer, porque aí a gente cancela o efeito das notas bemóis com o bequadro. Em Lá menor, a gente acrescenta sustenidos, para poder subir de um semitom. Enquanto em Dó menor, a gente acrescenta bequados para anular o efeito dos bemóis que estão na armadura de clave. Portanto, subindo de um semitom na cada uma dessas notas de componente do acorde. E o que é interessante, isso gera aqui uma quantidade muito grande de acordes. A gente tem o Dó menor no primeiro grau, no segundo grau, a gente pode ter o Ré diminuto, ou a gente pode ter o Lá menor. Terceiro grau, a gente pode ter o acorde maior de Mi bemol maior, ou o acorde de Mi bemol com quinta aumentada. Quarto grau, a gente pode ter o Fá menor, ou a gente pode ter o Fá maior. Quinto grau, a gente pode ter o Só menor, ou a gente pode ter o Só maior. Sexto grau, a gente pode ter o Lá bemol maior, ou o Lá diminuto. Sétimo grau, a gente pode ter o Si bemol maior, ou o Si diminuto. Se a nota vai ganhar B quadro ou bemol, nesse contexto aqui de Dó menor, depende única e exclusivamente se a escala considerada é a escala primitiva, menor primitiva, no caso, obviamente, menor harmônica, ou menor melódica. Isso que vai definir a questão intervalar, se aqueles sexto e sétimo graus vão ser ou não acrescidos de um semitom. Espero que tenha ficado claro. Caso de grandes dúvidas, é interessante consultar a fonte original, do Norto do Deca, a apostila de harmonia tonal, ou os métodos do professor Jan Geste. E para finalizar essa questão do Lá menor, aqui vocês vão observar que é uma escala que vai subir em escala menor melódica. Então, se a gente tocar só a fundamental aqui da escala, aí resolve na tônica. Então, assim, a fundamental do acorde está sempre tocando a menor ascendente, né? Concorda? Lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá. Entretanto, na harmonização, eu me permiti utilizar o Fá B quadro, que é proveniente de quê? proveniente da escala menor harmônica. Então, na harmonização, eu utilizei só elementos provenientes da escala menor harmônica. Ou seja, na harmonia, o sexto grau, ele não vai ser levado em consideração. Ele vai ser mantido primitivo, né? B quadro, no caso. Ele só vai ganhar um sustenido quando chegar aqui. Por isso que eu deixei de... que eu circulei, né? Esse acorde. Porque, quando ele chegar no sexto grau aqui, ele vai ser um Fá sustenido diminuto. Mas, na descida, é uma escala menor harmônica. Aí, a coisa muda de figura, porque o sexto grau, ele perde o sustenido, tá bom? Então, olha, esse desenho aqui, ó. aqui, eu toquei a escala de Lá menor, né? A escala, sem os acordes. Toquei ela ascendente melódica e descendente harmônica. Fá sustenido, só sustenido, Lá, décimo, só sustenido, Fá B quadro. Parece muito música, a música árabe, né? Uma música espanhola. Bom, o que a gente vai fazer agora? A gente vai ouvir essa sequência de acordes sendo tocada, é uma gravação, e eu quero que vocês observem, né, a cifra popular, né, pra cada um desses acordes, o baixo cifrado, também, e tentem entender, né, principalmente a diferença de cores, né, quando a escala sobe, né, no menor melódico e ela desce no menor harmônico. Vamos ouvir. Música 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 Excelente! Bom, essa foi minha aula sobre harmonia, eu peço que vocês leiam, nessa primeira leitura, busquem na internet, no órgão do deck, a postila de harmonia tonal 1, e leiam da página 15 até 19, da unidade 2, e, no método do professor Ian Guest, arranjo o método prático, eu extraí as informações das páginas 19 até 22, da página 34 e 35, é, 29 e 30 em um PDF do Dropbox, caso a filarmônica decida, é, disponibilizar, né, esse material pra vocês. E, no Correuter, o método de harmonia funcional, nas páginas 9 até 12, lá eu extraí as informações que eu utilizei pra confeccionar essa videoaula, e, eu sugiro um pequeno exercício aqui, primeiro passo, vocês escreverem, né, num papel, mesmo, de pentagrama, as seguintes escalas com os relativos, menores, melódico, ascendente, e harmônico, descendente, conforme no último slide. Dó maior e lá menor, né, fá maior e ré menor, sol maior e mi menor, si bemol, sol menor, ré maior, si menor. Vocês podem colocar uma escala em cada linha, e podem colocar em semibreves mesmo, bem claramente. A escala sem as harmonias, tá? Só a escala mesmo, escala maior, seu relativo menor. Então, a escala subida e descendo, tá bom? Principalmente na escala menor, porque vocês vão fazer a subida dela melódica e a descida harmônica. Segundo passo, vocês vão inserir terças e quintas, sobre os graus fundamentais dessas escalas. Então, o dó vai ganhar um mi, né, o ré vai ganhar um fá, e o dó vai ganhar dó, mi, sol, na verdade, né, o ré vai ganhar ré, fá, lá, e vocês vão fazer isso. E colocando sempre na, os sustentamentos e bemóis, seja na armadura de clave, seja no corpo, né, da pauta mesmo. Terceiro passo, colocar o algarismo romano abaixo de cada tríade, referente ao seu grau da escala. Ou seja, algarismo romano maiúsculo, quando o acorde for maior, algarismo romano minúsculo, quando o acorde for menor, algarismo romano com bolinha, quando for diminuto. Algarismo romano com maisinho, se o acorde for aumentado, né, se a tríade for aumentada. E no quarto passo, identificar a função de cada acorde. Se é uma tônica, se é uma subdominante, ou então fazer a cifragem de música popular, né, colocar C maiúsculo para dó maior, Ré menor com D maiúsculo e Mzinho, etc. Foi um prazer ministrar essa aula, espero que cada um de vocês tenha aprendido esses rudimentos, né, e essa relação da escala com a harmonia, né. Nada menos fizemos aqui que sobrepor as notas da escala com terças e quintas para originar os acordes. Os acordes que vão estar presentes em toda música, né, em qualquer música. Então, de certa forma, os acordes são provenientes do material melódico e vice-versa. Eles são correlatos. Muito obrigado pela aula, foi um prazer. E agradeço a Kim Royce pela parceria, pela sensibilidade em promover o conhecimento musical. E espero um dia podê-los conhecer, conhecer os alunos presencialmente, pessoalmente, através de uma masterclass ou qualquer coisa assim. Muito obrigado, pessoal. Até breve. Tchau. 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 Tchau.